Irmão, é o seguinte, vocês se lembram do que o Mika falou antes de lançar esse teaser? Poucos chegaram perto de acertar alguma coisa. E a teoria disso daqui ser uma ave é a mais famosa de todas. Se poucos acertaram, é a minoria, certo? Mas antes, vamos para os salves do dia. Um salve para o Marcelo Munho, Isaac Silva, Lázaro Estrela, Cook Games, Victor Gamer, Caso Grimas e Sheik, Eduardo Silva, Ring Youtube, Elfilim, Joelma Santo Silva, Gaspar09, Lilian Vaz, Rui 7611, Jonathan no caso, Eduardo Arthur, José Monteiro, Flops, Roblox, Jãozinho, Ícaro 355, CFF, HYRS e Carla Gomes Rocha. Esse foi o salve do dia, foi bastante gente. E se você quer receber um salve aqui no canal, você vai chegar aí embaixo nos comentários e vai fazer a sua teoria. E no final você pode pedir um salve, porque eu vou ler todas. Quem sabe até a sua teoria vire um vídeo. Então é isso, bora para o vídeo. Lembre-se que os devs de Poplaytime são extremamente inteligentes. Eles sabem totalmente as teorias que estão mais em alta, as teorias que não estão tão em alta. E eles meio que se aproveitam disso. Se formos levar em consideração o que o Mika falou é verdade, então a gente pode considerar mais as teorias menos conhecidas. Eu até cogitei disso daqui ser uma águia. Mas galera, uma águia tem um dedo atrás que serve para agarrar, para segurar as coisas. E não dá para ver esse dedo aqui. Pode ser realmente um animal quadrúpede, como um urso, um gato, um cachorro. Exatamente. E é ele que a gente vai comentar hoje aqui. Muitas pessoas nem se lembram desse experimento, cara. Nem eu mesmo me lembrava. Mas quem foi que me relembrou foi esse inscrito aqui. Primeiramente a gente tem que ver qual é a maior característica desse experimento novo. A cor roxa, né? A gente tem que olhar no jogo mesmo, experimentos roxos, tentar ligar com esse daqui. O complicado é esse. A gente tem poucos experimentos roxos. Porém, esse cachorro aqui, ele é roxo. E o nome desse cachorro é Petit Pooch. A única parte que não é roxa dele é a orelha. Ah, mas por que a gente não tem registro sobre esse cachorro? Bom, galera, é porque ele apareceu na área dos brinquedos rejeitados da fábrica. E é algo extremamente interessante a gente comentar. Você não vê youtubers comentando sobre isso por aí. A gente tem que lembrar que os experimentos da fábrica têm sentimentos. Eles pensam, lembrem-se que humanos são usados na composição desses bichos. A gente não sabe se os experimentos rejeitados têm essa noção de que eles estão sendo rejeitados. Esse cãozinho bonitinho do jeito que tá aqui, possa ter ficado muito chateado, ou até mesmo muito bravo, pelo que fizeram com ele. Na Wiki, diz que ela é uma fêmea. Lembrem-se que ele tem partes coloridas nele. Lembrem-se também que a gente tá na Play Care. A maior concentração de crianças está ali. E é onde eles têm que deixar o local o máximo infantilizado possível. Pra que as crianças se sintam em casa. E é lá onde eles usam gases tóxicos, coisas tóxicas. Então alguns experimentos sofrem mutações sim. Os experimentos rejeitados em si, além de serem rejeitados no jogo, muita gente rejeita eles também em teorias. Não falam sobre eles, eu não entendo porquê. Eles têm potencial bastante grande pra aparecerem em Pop Play Time. Eles podem estar com raiva. Lembrem-se daquele cartaz. Muita gente viu esses experimentos aqui, bonitinhos do jeito que estão. E pensam que eles vão aparecer no capítulo 3 desse jeito aqui. Bonitinhos. Estão indo pra Play Care. Então lembrem-se das mutações, dos gases tóxicos e tudo. Quem é exposto aos gases sem máscara morre. E os experimentos são feitos pra durarem muito tempo. Então os experimentos expostos a esses gases, provavelmente não morrem. E sim sofrem uma mutação. E esse cachorrinho pode ser um deles. Mas uma coisa, eu não recomendo de forma alguma que vocês que estão vendo esse cachorrinho aí na sua tela descartem ele, tirem ele dessa possibilidade de que ele apareça e que ele vire algum monstro. Lembre-se que os experimentos rejeitados são rejeitados na fábrica. Mas aqui, onde a gente teoriza, inventa várias coisas, a gente não pode rejeitar eles. Porque justamente por serem experimentos rejeitados, os próprios devs devem pensar que o pessoal deixa os experimentos rejeitados de lado porque acham que eles não vão aparecer. Mas aí vem um jogo novo e aparece. Nunca fiquem na mesmice. Mas e aí, mano? Qual é a sua opinião? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Então é isso, meus queridos. Até o próximo vídeo. Valeu!